Na semana passada, o Jeep Comando até foi lançado também, quase no mesmo dia, batendo agendas aí, né? E foi aquele alvoroço, meu amigo. O Edivar entrou na fila para pegar dois aí, deu até o sinal, mas o vendedor da equipe lá de Valencia, de Belo Horizonte, não respondeu a tempo, né? E aí, meu amigo, foram quase 3 mil pedidos sendo feitos em menos de 24 horas. E o Edivar era o Overland, hein? Overland, Alex, ele não gosta de diesel, não. Não, meu objetivo era pagar 5 mil na entrada e vender a reserva daqui a um mês por 10 mil. Especulador do mercado financeiro, viu? Esse era o objetivo. Marcela, Edivar e Birão, começando com o Barão. A primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. O Jeep Comander chegou, está todo mundo falando, comentário. Os vendedores e gerentes estão em palvorosa, feliz da vida, tirando pedido, rindo à toa. E eu queria entender que vocês falassem, né? Dessem a opinião de vocês. O que é que vocês acharam do carro? E o Jeep Comander vem para enfrentar Tiggo 8, Tiguan e a SW4 também? Eu acho que também. Eu acho que a Jeep encontrou um nicho ali que estava faltando para eles. Do Renegade, o Compass e agora o Comander. Eu acho que vem com tudo. Todos esses carros que você citou, eu acho que são concorrentes diretos. Inclusive o SW4. E tem um produto forte em mãos. As pessoas falam, a gente estava falando de haters aí no começo. As pessoas falam, ah, mas é um Compass alongado. Não, meu amigo, não é um Compass alongado. O Compass é um belo produto, assim como é o Renegade. Mas o Commander é um produto ainda melhor, superior. E com preços competitivos, ainda mais hoje, atualmente, com esses valores. É fila de espera. É igual o Compass. Acho que vai ser sucesso total. Já é, né? É. Eu digo o seguinte. Precisa pesquisar bem para entender por que o cliente compra um SW4. Qual é o uso que ele tem. Qual a necessidade que é atendida só por aquele produto. Porque não é o carro de fazer off-road. Acho que quem faz off-road não é o cliente do SW4. SW4 é o cliente mais da Hilux. Não é um carro de conforto. Porque é um carro montado em cima de chassi. Não tem o mesmo conforto de monovloco. Certo? É um carro muito mais caro. Certo? Eu vejo mais, sem dúvida, pelo status. Pela sensação de segurança. Pela altura. Pelo tamanho. Até pelo tamanho dos pneus. Aquela... Sim, a marca está no status, né? Então, a sensação de segurança e tudo mais. Aí eu vejo isso aí. Se é exata... Quanto mais, eu sempre digo. Quanto mais intangível o diferencial do produto, menos o concorrente consegue chegar e maior é a margem. É. Por isso que ela vende tanto com esse preço tão alto. porque não dá para mensurar o porquê. Não é na mente e não é no bolso. É no coração. Verdade. Disse tudo. Deu aula aí. Anotem aí essa aula do mestre. O mestre Edivar é a sumidade para falar. E eu, na verdade, para complementar o grandíssimo raciocínio de Edivar, eu vou fazer só um pequeno detalhe com relação aos principais concorrentes que o Freire citou. No caso do Tiguan, esses, sim, talvez seriam os mais incomodados com a presença do comando. Por conta exatamente dessa linha de requinte que ele já traz, mais elaborada, levando exatamente a esse patamar de status. Aí entra exatamente aquela questão que a Edivar falou sobre a marca, porque aí as pessoas estão comprando um carro de certos lugares da marca Jeep, que entra exatamente dentro dessa Seara que a SW4 passeia. Literalmente, ela passeia. Porque a partir do momento que ela dita o preço do produto, que é o maior caso dela, ela realmente fica sem concorrência. Mas em termos de concorrência, já levando o patamar do status da marca, principalmente o nível de acabamento que a gente viu que o produto vai ter, que tem e vai ter para o consumidor poder se apropriar dela, eu acredito que esse carro vai ser um sucesso. Assim como foi o que o Compass, quando ele chegou, também teve a sua mesma linha de evolução. Ao contrário do que o mundo achava, que ia ser um chipinho, que era um carrinho de plástico, e tal, hoje deslancha como um dos melhores produtos, um dos mais desejados produtos da concorrência da gama de SUV. Então, eu acho que veio para agregar, sim, para a marca Jeep, e veio para agregar no portfólio das SUVs, sim, e vai ser realmente, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser linha de venda, porque a própria pré-venda já mostra quem ele vai ser. Ô, Birão, e a Jeep está esperando vender mensalmente entre 2.000 e 2.500 unidades, isso não é pouco não, por causa desse valor, né? Não é pouco, e aí eu, exatamente, eu jogo a bola para elevar de volta, para fazer exatamente aquele comparativo que a gente sempre gosta de fazer aqui, que é a relação, exatamente, produção e preço. Se a gente for levar em consideração o preço da SW4 e produção da SW4, com a falta que ela tem, ele torna-se ser um atrativo para exatamente ter uma linha de concorrência aberta aí. Falando dos outros concorrentes, eu diria que o Tiggo 8 talvez seja até beneficiado, porque ele é mais barato, certo? E por ter um carro de um volume tão grande nesse segmento, nesse nicho aí de 7 lugares, entre 200 e pouco, um carro que tem volume de vendas, vai chamar atenção para... Quem mais? Eu gostei desse carro, mas quem seria o concorrente dele? Quem é mais de 7 lugares? O Tiggo 8 é o que está mais na mídia, porque a Volkswagen não investe no Tiggo 1, eu acho que o carro pode ser importado, não deve dar margem suficiente, eu já vi isso acontecer, a montadora mantém o produto, porque se tirar de linha, é ruim para a imagem. Então, ela mantém lá e fica aguardando em banho-maria, aguardando o que vai acontecer com o mercado, se a bola vai cair, se vai ter uma produção em um outro país com um contexto melhor para trazer, ou um substituto, talvez. Então, o Tiggo 8, para mim, eu vejo mais em banho-maria. O Tiggo 8, sim, é um concorrente que pode ser puxado para cima, tanto que esse mês ele fez mais de mil unidades de venda. Isso. Impressionante, começa a despertar a vontade por esse negócio e uma coisa que a gente fala muito aqui na resenha, quem tem carro para entregar está vendendo, quem tem carro para entregar está vendendo, porque existe uma demanda reprimida muito grande, você tem o próprio Jeep Compass, como o Marcelo falou, o Jeep Compass está com fila de espera, três, quatro meses para alguns modelos. O Jeep Comander chega também. Está todo mundo seguindo essa cartilha aí, apesar de estar... A indústria está trabalhando para como driblar a crise dos semicondutores, que como a Edivar já trouxe aqui com propriedade, ele pesquisou bastante sobre o assunto, a gente já falou em várias resenhas, a situação não vai acabar do dia para a noite e vai demorar, mais tempo. Vai depender, é claro, da força, da estratégia, das negociações para as indústrias poderem seguir da melhor maneira possível, para a indústria seguir da melhor maneira possível. Mas o fato é, o Comander chega e, como o Marcelo lembrou bem, a expectativa da montadora, apesar de não revelar os números, eu provoquei duas vezes, tanto na anteprima que eu participei quanto na coletiva e deram esse número, eles querem ser líder desse mercado com o Comander. E aí falaram que é entre dois até três mil, já pensou? É muita coisa, né? E será que, o que eu quero também puxar de vocês é o seguinte, será que vai interferir, inclusive na política da Toyota em não trazer mais carros da Argentina ou a Toyota não vai ser afetada? Eu acho que a Toyota ela é muito sóbria nas atitudes dela, principalmente com relação ao posicionamento de mercado, como o Edvaldo sempre gosta de falar aqui, a gente comenta bastante sobre isso aqui, que ela não dá um passo por conta somente do mercado, ela dá um passo por conta da estrutura dela. Então, assim, estrategicamente falando, ela pode tentar rever a estratégia dela e eu acredito que dependendo de como se posiciona o Comander, possa ser que ela realmente se antecipe a alguma atitude diferente. Mas eu acho ainda que ela vai manter o que ela tem. Eu não acredito que ela vai mexer em nada agora, não. É, até porque a Toyota, como todas as japonesas, são mais conservadoras, né? A gente fala isso aqui sempre, né? Eles pensam muito antes de tomar qualquer decisão precipitada. Então, vão esperar chegar o Comander no mercado, vão analisar números, se realmente o Comander vai ser um concorrente de peso para SW4, porque os preços são bem distintos, né? Eu não sei se diretamente vai ser um concorrente do Toyota. Então, acho que ainda a gente precisa analisar o mercado, ver como é que está. Eu acho que, a princípio, não vão fazer, não vão mexer nessa estratégia da SW4, não. Pois é. O time que está ganhando não vai mexer, não. Acredito que não tenha nenhuma... O carro foi lançado agora, outro dia. mas está despertando, está despertando, está incomodando aos poucos, viu? Informação que eu tenho que está tão besisplêndo assim, não. A pergunta que eu fiz é se vão mudar a estratégia de trazer o carro, aumentar a entrega para diminuir a fila, para acelerar o processo, se vai manter a mesma estratégia, entregando o carro a conta-gotas, enfim. Ah, certo. Aí, a estratégia pode ser que ela mude, com certeza. A Toyota funciona com um reloginho, ela quer vender X mil unidades, ela vai no reloginho. De entrega versus preço. Mas sabe o que eu me arrisco a dizer aqui? não falando da Toyota, mas falando dentro da própria Jeep, eu acho que o Commander vai roubar clientes do Compass Top por causa do preço. E eles vão ter para entregar nesse começo, porque é um produto novo. Eu acho que, e como o Compass tem essa fila de espera, eu acho que o Commander vai acabar roubando clientes dentro da própria Jeep. Eu recebi, inclusive, Marcelo, Edvar, Birão e amigos, eu recebi vários relatos aqui de clientes que ou já receberam o Compass ou vão receber ainda, que mudaram, ou venderam, ou botaram para vender, ou repassaram, porque gostaram do que viram, tem família grande, tem até um amigo nosso que está comprando um, já encomendou o seu, porque vai fazer viagem grande, vai levar a sogra, enfim, gostou do que viu. A estratégia é essa, o cara recebe o Compass, fica usando o Compass por três meses, paga só os cinco mil de reserva, aí o Compass vai estar mais caro do que zero, ainda ganha um desconto no Commander e vai andando. Olha a dica aí. Dica do Edvar. Foi lançada brava aí agora. Não tenha dúvida, até porque foi o que eu disse até para o meu amigo que sempre me manda, ele quer ir de São Paulo também, ele estava mandando lá os exemplos e tal, mas o que eu disse para ele, a resposta, a lista de espera do Compass é gigante, então a procura está muito maior do que a demanda. E nitidamente eles vão se, o mercado vai se harmonizar nesse segundo semestre, vai se harmonizar. Ô Freire, e completando aqui, a Jeep está sendo muito, a Stellantis como um todo está sendo muito inteligente, porque se você vai a uma Jeep hoje, você tem Jeep Renegade a preços muito interessantes, aí, né, preços interessantes falando da concorrência, e você tem carro à pronta entrega, porque, principalmente, com o motor 1.8 e torque, você consegue belos descontos, mas se você for comprar, por exemplo, CNPJ, ou produtor rural, o carro demora três meses, mas eles acabam chegando num preço ali, mais ou menos parecido, com desconto razoável, que acaba te chamando a atenção, porque o Renegade ainda é um carro atual, mesmo com esse motor, então eu acho que a Stellantis está sendo, está com essa estratégia muito forte aí, se você vai na concessionária. Pois é, olha aí, quando eu falo que meu amigo Edivar é um coach, é um consultor de marca maior, já deu várias dicas aí, já tem gente anotando, a resenha agora é aula, em breve, toda segunda-feira, a aula do Edivar do motor de ação, anotem aí, olha a dica, viu, olha a dica, mais alguma dúvida sobre comanda, mais alguma pergunta, tem vídeos novos no canal falando sobre o comanda e vai ter vídeo com os detalhes, preços e detalhes, o carro começa a chegar, só chega em outubro nas concessionárias, olha só como a moda está pegando nessa pandemia, lembra desde o começo, desde o lançamento da estrada, os carros estão sendo lançados, estão demorando um, dois meses para chegar, o comanda, o test drive chega 10 de outubro, até 10 de outubro, chegou nas concessionárias e durante o mês de outubro, os clientes começam a receber os seus carros, algumas perguntas? Quem sabe se a gente vai fazer o lançamento do test drive aí do comanda, vamos ver. É, certeza, né? Olha só, o Matheus Felipe está dizendo aqui, o comanda é Overland Diesel, já está para fim de janeiro. Olha, eu não posso esquecer de pedir para vocês que estão acompanhando a nossa live, vocês que gostam aqui da resenha, que gostam dos nossos vídeos, inscreva-se no canal, muita gente sem se inscrever no canal, inscreva-se, tem um botão vermelho aqui, você se inscreve, ajuda demais a toda a equipe, a gente está aí na peleja para chegar aos 100 mil inscritos, falta bem pouquinho, vamos bater os 93 mil neste mês de setembro, conto com todos vocês. Ah, Freire, eu estou assistindo na Smart TV, como é que eu faço? Na Smart TV, você também consegue se inscrever, tá? É só você clicar na bolinha do canal, da logomarca do canal, e você tem três pontinhos, e você se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, quem quiser fazer um superchat aí para a gente aproveita para fazer também, contribuir em breve, cursos, treinamentos e mentorias com Edvar Sousa, Ricardo Nunes Birão, Marcelo Zanini e Freire Neto, olha aí, a aula, vai ter curso. Ele chega a ficar sério, mas vamos em frente. Ele está lendo outra coisa, ele está lendo outra coisa. Ele já está no próximo assunto, olha lá. A câmera está travada. Eu acho que ele está travado. Certeza. Olha lá, está igual a Narcisa. O áudio, mas a câmera travou, vai iniciar a câmera. Vai voltar, vai iniciar aí. Eu pensei que ele tinha brincado de adiado com o meu comentário. Travou. Edvar Sousa travou. Mas vamos lá. Lembrando mais uma vez, toda terça, a partir das oito, resenha automotiva direto aqui do Barões do Café. Estrada de Ponta Negra, no caminho da praia, onde você tem aquela experiência especial. Tapioca de carne no sol e nata. Eu comi hoje um quiche de queijo do reino. Tem croissant com camarão. Tem vários sanduíches também bacana aqui. E tem, olha só, hoje, se vocês estão acompanhando o Motores hoje, acabou hoje o cupom Menno do Freire. Vamos ver se a gente renova para setembro, aqui no Barões do Café. Aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o Motores de Ação. José Carlos Medeiros, o João Carlos, Matheus Felipe, Marcílio de Recife.